Ela espera o ano todo pra chegar no São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o forró com piseiro dominando o paredão Quando o gravão bateu, Carolina pôs no chão Carolina vai, no chão Carolina vai, no chão Carolina vai, no chão Capão dá no paredão, Carolina vai, no chão Carolina vai, no chão Carolina vai, no chão Taca o fogo na fogueira e vou dançar no piseirão Taca o fogo na fogueira, machuca vai Taca o fogo na fogueira e vou dançar no São João A menos só no paredão, Carolina vai, no chão Carolina vai, no chão Carolina vai, no chão Capão dá no paredão, Carolina vai, no chão Carolina vai, no chão Carolina vai, no chão Carolina vai, no chão Carolina vai, machuca bebê Ela espera o ano todo pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o forró com o piseiro dominando o paredão Quando o gravão bateu, Carolina pôs no chão Carolina vai no chão, Carolina vai no chão Carolina vai no chão, Carolina vai no chão Taca o fogo na fogueira e vou dançar o São João Taca o fogo na fogueira e vou dançar o São João Machuca, machuca, Carolina vai no chão, Carolina vai no chão Guarda no chão e no papai Guarda no chão, vai no chão e vai no chão A CIDADE NO BRASIL